As obras aqui na Avenida Olímpio Rafaim estão paradas e isso tem preocupado a população e também o vereador Cicelino Fertrin. Foi por este motivo que o parlamentar encaminhou um requerimento ao Poder Executivo, pedindo explicações. A insatisfação da população, muitas reclamações nos colocando realmente no lugar da população que transita naquele espaço. Pessoas que moram naquela região e pessoas que utilizam em função de que ali é a chegada da cidade, é a marginal, a BR-277, em que o nosso requerimento, por quê? Iniciou-se a obra em 2016, rolou-se em 2017, estamos em junho de 2019, foi assinado um TACA com o senhor Elele Coqueto para poder concluir essa obra através de aditivo que foi solicitado, foi todo feito uma assinatura de um termo de ajuste de conduta para que fosse cumprido. Não cumpriu, dia 30 de maio venceu o prazo e nós fomos em loco, tudo parado, não existe nenhuma movimentação da obra que possa registrar que alguém esteja atrapalhando ou mexendo em alguma coisa. E a população está ali, a inércia da informação, se vai continuar, se vai parar, simplesmente buracos ali, causando problemas inclusive com transporte público, ônibus com dificuldade de transitar, pessoas, pedestres que não tem como transitar, veículos, automotores, ponto de ônibus abandonado, porque na via que deveria estar ali transitando o ônibus, está cheio de buracos, aguardando, sabe Deus, quando a conclusão dessa obra. A paralisação da obra e as condições ruins da via estão causando transtorno à população e estão sendo motivo de indignação. Aqui está intransitável, né? Será que não teria condições da prefeitura vir dar uma mãozinha para a população aqui arrumar isso aqui? Nossa, isso é uma vergonha. A gente tem os caminhões, sabe, não tem como passar, tem que passar por cima desviando, está muito difícil. Eu moro aqui na Santa Rita, os caminhões que foram guardados ali não tem condições. Dentro da cidade que é ruim de atravessar, dá a volta lá embaixo, dá uma volta da bexiga, né? Mas fazer o quê? E já está desde dezembro passado que era para estar pronto isso aqui. Dezembro passado, vamos fazer outro aniversário agora em dezembro e nada é feito, é cada vez pior isso aí. A gente está vendo que está melhorando, mas sem esse pedaço aqui mesmo, faz mais de ano que está assim, esse pedaço. Fazer muito transtorno? Mas vai melhorar, o prefeito está melhorando. O vereador, líder do prefeito na Câmara, explicou a situação. Segundo ele, o retorno das obras na Avenida Olímpio Rafaim depende agora de decisão judicial. Essa obra que é importantíssima pela região foi iniciada e após essa fase inicial surgiram vários problemas, inclusive a edificação do solo, que foram colocados, questionados no contrato. Esse contrato a empresa entende que tem que haver um reequilíbrio financeiro e levou à justiça. Então agora cabe à justiça decidir essa questão. O requerimento do vereador Celino Fertrin foi encaminhado ao Poder Executivo, que terá o prazo de 30 dias úteis para enviar resposta à Câmara. Legenda Adriana Zanotto